Lázaro, o bandido fantasma, acaba de ser encontrado, gente, numa chácara. A polícia cercou a chácara agora, nesse exato momento, em torno de 18 horas e alguns minutos, numa região onde tem 20 chácaras aproximadamente, e a polícia já está esvaziando aqui as outras chácaras, tirando os moradores, e já cercou a chácara que o Lázaro está localizado, mantendo uma família de refém. São 10 dias de buscas, em torno de 500 policiais, a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, a força nacional, guarda municipal, polícia ambiental, enfim, é o Brasil todo empenhado na captura do maior serial killer do momento, o homem mais procurado do Brasil do momento, até então era o homem fantasma, né? Mas são informações reais, estou aqui assistindo ao vivo alguns telejornais que estão fazendo a cobertura, uma cobertura excelente desse cerco, desse cerco. O Lázaro vem cometendo injustiça, mortes, destruindo famílias durante muitos anos, não é só de agora. O histórico de crimes do Lázaro é um histórico grande, já foi preso várias vezes, né? E tudo indica que hoje termina esse desfeixe, né? Muita polícia, gente, envolvida, cercando a chácara, alguns helicópteros, ou melhor, os helicópteros tiveram que sair da região agora, agora, nesse momento, por causa da noite, né? Eles só podem voar sobre essa região com autorização, com autorização, mas, enfim, enfim, tudo indica que se acaba hoje, se acaba hoje a procura de dez dias, de dez dias, a mãe de Lázaro, ele chegou a dizer que ninguém tocaria no filho dela enquanto ela fosse viva, enquanto ela fosse viva. Tudo indica que eles trabalham muito com essa questão de macumbaria, de magia negra. Por onde o Lázaro passa, ele costumava matar animais, né? Matar animais. E isso não satisfazia mais o seu desejo. E ele partiu agora para acabar com a vida das pessoas. Aí fica aquela interrogação. Por que esse cara enveredou por esse caminho? Será que ele tem algum distúrbio mental? Será que ele surtou? Ou será que é maldade realmente do seu coração? Você pode deixar aí o seu comentário, né? Com certeza, é maldade do coração. Ele já nasceu com essa... Ou foi desenvolvendo essa maldade, né? Porque a Bíblia diz que o homem, ele nasce com a tendência para o pecado. Mas uma coisa desse tipo aí é uma coisa demoníaca. É uma coisa à parte. É um cara que, sei lá, faz parte da índole dele. É um serial killer, né? Enfim, todos nós acreditamos que esse desfecho vai terminar dentro de poucos instantes. Dentro de poucos instantes. Então, estou passando aqui para passar essa notícia para vocês, né? Estou sempre divulgando aqui assuntos da atualidade no meu canal, no TV Paraú. E, com certeza, esse assunto, a procura do Lázaro, o bandido fantasma, né? É um assunto que está em todas as mídias sociais do momento, na TV, nos jornais. Se você ligar a televisão agora, em qualquer jornal, qualquer emissora, você vai ouvir que o assunto do momento é a procura do Lázaro, né? Desse bandido, né? Desse serial killer. Então, gente, é isso aí. Um forte abraço. Em qualquer momento, eu estarei aqui de volta com outro vídeo para todos vocês.